E aí E aí E aí E aí Ah, que coisa Adler E virou E aí E aí E aí E aí E aí Agora é Carol, Carol! Carol, Carol, Carol! Rodrigo, pode dar uma amostra? Tem que gravar pra poder ficar lá em casa dizendo pra gravar pra mim. Vinte pontos? Smile! Me queremos continuar fazendo a história pela gravete Br wrote, ى o Carol é o Omenguista! Filme exame o Omenguista no meio da torcida vascaína! Vai do final da força. Or佐, vai do final da força. Essa aqui vai ser transformada. Vai do final da força! Vai do final da força! Oooooooey! OOOEEEI! Oooooooey! 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 Eu queria deixar aqui. É isso aí que eu ia deixar aqui. É isso aí que tem salvação. É isso aí que você deve ter salvação. Aeeeeee! 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 Pô, vai que maravilha essa gente. Pô, nunca mais passar isso! Aliviada, que eu faço!!! aí é eu eu vamo lá a força a gente tá aí porra ai eu vou fugir minha carteira ta ai? e eu vou fugir aqui que ta ventando bicho tem vontade de ficar essa porra meu irmão posso ir ai tem vontade de ficar pesquisa 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 pedra ação pedra ação pegador é meu veste celular pegador chips é meu pegador chips é meu Pera aí que eu vou ler sua mão Bota aí Tem um cara chamado Pedinho Tem um cara chamado Pedinho Tem um cara chamado Pedinho Um beijo Um beijo Um beijo de carom Começou o jogo Começou o jogo Quem vai vai comprar a cigarra aí Você abre aqui a carteira de carro Tom Vai lá O que que tirou do meu anjo Que puta Depois vou dar ideia a você Depois mais na internet Um beijo O que é isso? 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 O que é isso?